O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não tenho muito paciência, não. Nossa, carinha, tá bonita, filha, pro Natal, hein? Deixa eu ver. Tu também já tá pronta pro Natal, mãe? Eu não. Ô, galera. Minha mãe não empresta, mas hoje eu tenho que usar. Mas tu tá bonita. Mas eu queria abrir. Vai lá, abrinha, o avô já tá chegando já, nosso Natal. Vai lá, abrinha, pô. Tá bonita, tá bonita. Galera, tá começando o Natal, filho. Olha aí, bora. Eu não tenho paciência. Comer. Tá bonito, Karina, tá bonito. Atende a porta, atende a porta. Abra a porta, por favor, vou ouvir. Vamos ver a reação, vamos ver se a vovó vai achar bonito. Ela passou o seu batom, Natal? Como na testa, tu viu? Mas é bom andar, não? Seu batom, batom passa na... Vem cá, Karina, também. O batom não passa na testa, não? Mostra aí. A vambor chegou! Que isso, a torta? Está ali. Olha o leitão, chegando. Deixa eu fechar a ajuda assim, deixa eu peço. É o seu parente. Meu, bora aí. Bora, Karina, vem ver o leitão. Karina, a vambor chegou. Costa, né, vambor? E eu já vou ligar o bacalhau para conhecer. É lindo, vambor. Karina está emocionada já com o leitão. O que foi, filho? Olha lá, vambor, dentro de mim na caixa. Olha, mamãe. O que eu vou fazer? Eu não vou fazer. Eu não vou fazer mais que eu ligar. Nossa senhora. Está bonito, não é assim? Tem o molhozinho lá. E a torta que a minha mãe fez. E o bacalhau também tem que ligar, está no fundo do bacalhau que eu fiz, galera. Tem salada, tem os bolos também. E tem outra salada ali. E tem carne lá em cima. Karina passou maquiagem. Queria usar maquiagem da mamãe. E nossa mesa lá está quase pronta, galera. Eu já tenho a toalha da Natália. Deixa eu baixar um pouco esse volume aqui que está muito alto, a televisão. Pronto. A tua avó. Olha, olha. Olha, pai. O que você vai ter baixando a TN? Nada, nada, velho. Que ela dá Feliz Natal para vocês, hein? Olha a Xanda. Dá Feliz Natal para a Karina. Ela vai morder o tempo, Karina. Não bota mais no papai, não. Porque ela borde, ela pega, enfim. Xanda. Ai, ai. Estou baixando. Sua unha está machucando. Sua unha atravessa aqui. Deixa o papai passar aqui. Não, vai que eu te vou passar. Minha mãe chegou para comer. Não tem comida pronta, né, mãe? É. É sim. Então, moleque. Vai fazer comida ou não vai? Eu não. Coloque em cima da mesa. Vovó, vem cá. Vamos lá arrumar a mesa, Karina. Tu vai arrumar a mesa. Tu vai arrumar a mesa. Uma primeira coisa, pai, tem que escolher. Uma boneca. Não, agora tem Natal. Tem que escolher. Você viu o bolo, mãe? Vem cá, você sabe o bolo que eu fiz. Ah, um banheiro. É sério. Foi eu. Pai, vem procurar. O que é isso aqui? Esse também é um bolo. Esse foi a Natalha que fez. Debaixo foi eu que fiz. Pô, mas quantas pessoas vai... E isso aí é aquela salada boa que você gosta. Olha aí, Fê. Presente da... Prova a salada aqui. Vê se ela gosta. Presente de Natal. Prova a salada aqui. Você que fez também? Pai, vem procurar. É raiz de mostarda. Mas não dá muito forte não, não dá. Pai, vem procurar. Tá bom, minha mãe gosta com esse que pica, assim. Pai, vem procurar. E aquela ali você não vai gostar, não. É aquela que tem um peixe cru. Eu não gostei. Sapatupa, que é a qualidade de mim. Vem, pô. Vai procurar. Vem, pai. Procurar o quê? Procurar o quê? É para tudo. É só a torta, minha mãe. A Natalha gosta dessa torta, né? Vem procurar. Que bico? Viu o bico que eu comprei? Vem procurar, pô. Qual bico, hein? Vem procurar a boneca. Mas não tem nada aqui? Vem procurar a boneca aqui. Mas ela comprou o bico para esfeitar a torta? Minha mãe comprou os bicos para esfeitar a torta, mas tá bom jeito. Eu tô nem usando os bicos. Não é, você tá achando? Hã? Boa menininha. Ô, Natalha, vai pôr outra cortina ali, Natalha? Vai pôr outra toalha na mesa? Ou vai ficar só aquela que nós compramos, cara? Não. O copo é verde. Pera lá copos boas. Copos boas? O que? Hoje é dia especial? Não sei, pra ti não. A gente não tem os copos de carretava ali. Tá onde? Tá os copos boas? Tá bom. Tá onde, meu amor, os copos boas? Aqui, papapá. Pode provar um, se isso é bom. Aqui, mãe. Vou pegar com bebida. Calma, mulher. Deixa eu ir lá. Tá na sala, não tá? Os copos? Se não for eu, vou fazer a salada de maionese e não sai, né, filho? É. Quem for? Esse é um cachorro, hein, né? Aquele cachorro Smurf. Que fica... Acho que é na televisão. A Natália tá preparando um prato com petiscos. Salame, presunto. Não é, Natália? Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já fiz uma sangria. Não, me dizem que foi tu que fez sangria. Não. Fiz uma sangria, galera. Sangria é vinho branco com... Com... Série Népi, que é com... Isso eu também não deu proar, né? Tipo, Sprite. Que é com Sprite. Tu não provou a sangria, não? Não, você não deu? Vou pegar lá pra você provar. Deixa eu mexer aqui primeiro a salada. Salada de maionese. Eu gosto de salada de maionese, galera. Vocês gostam? Melhor salada de maionese do mundo. Eu gosto. Tá boa? Muito boa. A Natália gosta muito da nossa torta brasileira, galera. Não, não gosto de torta, não. Mas é a nossa torta brasileira, né? Só que você gosta que a minha mãe faz. Só gosto dela, nossa. Não é todas, não. Só que a minha mãe faz é boa, né? Eu que ensinei a minha mãe, você viu? Só que a minha mãe me surpreende. Isso que me surpreende, né? Só prende. E torta. Posso levar ela já pra mesa? Eu vou comer dois pedaços. Dois pedaços de torta? Quero ver. Mas tem que comer logo no início a torta. Não, eu vou comer ali que toma no início. Ah, e depois já não aguento a torta. Depois torta. A Natália quer ser a melhor torta do mundo. Não sei se essa aí tá boa não, parece que ela tá assim. Ela provou torta de frango. Quer provar? É muito boa. A Natália provou? Prova. A nossa mesa como é que já tá? Tá faltando leitão. Leitor. E o sol. A leitorinha tá aí, é tua. O bacalhau já tá no foininho, a Dayana, a mulher tá aqui, né? Fazendo nada na cozinha, só enrolando pra não dar pedras de visita. E aos dedos, você olha. Ela tá brincando, mãe. Então, isso aí. Liga lá na mesa pra ela ver todo mundo lá na mesa. Mas lá ainda tá cedo. Não, lógico, é meio noite, quase, né? Não sei quanto hoje. Vamos aquecer já o leitão, só um pouco. O resto tá aqui na caixa ainda, entendeu? Vai levar esse aqui pra comer? Vai levar o molho de leitão? Leva o molhinho desse. Claro. Não, não ligo muito esses molhos aqui, mas... Mas leva, leva. Isso é só pimenta, né? Leva. Põe em duas cobrezinhas de café. Molho para leitão. Esse é o molho do leitão, galera. Pra acompanhar o leitão, não. Aí já vem esse. Isso é leitão dos negrais, tá, galera? O leitão dos negrais é o mais famoso daqui de Portugal. Não, não é? Eu que ensinei, por acaso. Quando eu cheguei aqui em Portugal, lá em Negrais, eu só fazia sopa da pedra. Quando eu cheguei aqui em Portugal, lá em Negrais, eu só fazia sopa da pedra. Eu trabalhei no restaurante lá, passei esse conhecimento pra fazer leitão. E, mano, depois começou a espalhar. Hoje em dia, Negrais é conhecida como a terra do leitão, galera. Graças a mim. Né, Natália? Natália sabe disso. Tem até lá uma estátua minha, assim, na praça lá, Carlos. Entendeu? Estou falando pra galera aqui, né, mãe? Quando eu cheguei aqui lá em Negrais, eu só fazia sopa da pedra. E eu trabalhei no restaurante, passei o conhecimento como é que faz o leitão, né? E hoje em dia, só faz lá leitão graças a mim, né? Eu falei, tem até uma estátua minha lá na... Um dia eu vou lá mostrar pra vocês. Tá aqui a minha mãe. Não deixa eu mentir? Né, mãe? Não deixa eu mentir junto. Não deixa eu mentir sozinha. Isso aqui, galera, graças, graças é meu conhecimento, sabe? Porque aqui em Portugal alguém sabia fazer nada dessas coisas. Bom, leitão, vai ser aquecido também ou eu vou comer frio? Quem? Você vai fazer isso do ovo? Não, o leitão vai aquecer no forno também, entendeu? Meu chope da pedra. Entendeu? E eu que ensinei, galera. Fala, assim, no meu conhecimento. Não, eu tô falando que quando eu cheguei aqui em Portugal, fui lá em Negrais, só fazia sopa da pedra, eu trabalhei no restaurante lá, ensinei eles a fazer o leitão, agora viralizou lá, né, mãe? Tio a paca. Aí, quem não? Já vou aquecer eles, assim. Vou esperar tirar o bacalhau, já põe ele e o arroz pra aquecer. Aí vai ficar bom, entendeu? Tu tu peru não gosta de uma rodeia? Tá bom, né? Ele, assim, é curtinho. Eu peguei, não sei, você quer que bota alguma outra posta aqui, seja assim? Não. Eu pude essa daí, mas depois eu já põe mais. Porque a gente vai aquecendo pouco a pouco, e põe na mesa. Arroz. O baba tá lá no telefone, cara. Carina, tu tem que agradecer a Deus, tá? Tu foi a primeira a comer. Você vai agradecer, Caíssa? Agradecer. Agradecer, eu sei que você... Você vai agradecer. Vamos, agradecer, vai, todo mundo sempre. Eu agradecer. Levanta, mãe. Apaga, tudo bem. Se eu apertar a pausa, esquece. Podemos, carinho? Sim, amor. Pai amado, querido Deus, agradeço a ti, ao Senhor, por essa oportunidade, por esse dia de estar aqui presente, reunido ao Pai. E em nome de Jesus, agradecendo a ti, ao Senhor, por esse alimento que o Senhor nos tem dado. Que nunca me faltou. Eu posso fechar o olho. Pai, obrigado. Mãe, fecha o olho. Amém. Amém. Não fecharam o olho. Não fechou o olho. E tu fechou o olho? E tu fechou? Porque aí tu tava vendo que a mãe tava com o olho aberto, significa que tu tava com o olho aberto, né? Senta aí, eu vou tirar uma foto pra vocês na mesa também. Vou te tirar uma foto. Tchim, tchim. Carina, você tem que segurar essa e mais embaixo, mais em cima, filha. Pra... Aqui, segura. Feliz Natal, galera. Beijo, meu amor. Tá bom, Natália? Ó, mãe, tem isso aqui de morango. Não, eu não quero, não. Eu tenho que parar mais aqui. Você começou por onde? Por aí, então? Não. Eu vou começar também por aí, então. Tá com medo. De meia hora depois, galera, isso aqui é a minha barriga, cresceu de novo. É melhor agora comer um de um caso a andar. Comer andar. Pai, vamos lá mentir na bala. Não precisa andar, não. A Karina já tá aqui ansiosa pro Pai Natal vir pro Papai Noel, eu liguei pra ele, mas a renda parou pra comer mato no caminho, tá demorando também. Vamos fazer xixi, vai no banheiro. Vai no banheiro, né? Nós estamos assistindo a televisão, adivinha qual filme? Quem tá vendo? Esqueceram de mim, que não pode faltar no Natal, né? Eu comi algo todo, mãe? Comi bacalhau, tá uma delícia, comi salada russa, tá uma delícia, comi leitão. Tá uma delícia. A galera só comi salada russa e... Você comeu a torta? Você falou que ia comer dois pedaços, Andália. Comi um. Mas você falou dois. Calma. Não tô indo embora, não. Agora é só nós vamos esperar o Papai Noel chegar pra trazer os presentes pra Karina. Mas isso vai ser no próximo vídeo, né, Karina? No vídeo do Papai Noel. E a comida abaixar pra nós comer mais. Tá demorando. Daqui a pouco já ele vem. Daqui a pouco, né? Ele já vem. Tá no caminho. Tá no caminho. Fica esperando. Ó Karina, ele tá vindo ainda. Não é assim. Mas tá demorando. Você tá ansiosa? Demorando até. Se você for dormir, depois ele vem, deixa os presentes comigo aqui. Eu guardo pra você amanhã cedo. Você pega. Não. Não é nem nove horas ainda? Não é nem nove horas ainda? Vai falar pra mim o meu tablet. Qual música que você vai cantar pro Papai Noel? Canta aí. Peneirinho, peneirinho, derrama os verdinhos. Perfeitário, perfeitário. Bola os bonequinhos. Uma bola aqui. Outra colar. Bolinhas que piscam. Que tanto brilhar. Olha o Pai Natal. Que varorça nos filhinhos. Leva o saco cheio. Não vai dar não. Que lindas plantinhas. Não vai dar não. Muito bem, muito bem. Não, ele cantou muito bem. Já cantou sim, Natal. Eu vou esperar ele chegar e ela vai cantar. Vai fazer assim, ó. É assim não. Não, mas pro Pai Natal não vai dizer assim agora, que ela tá com vergonha, né, Karina? Eu tava fazendo assim por algo de Natal. Onde é que eu aprendeu cantar isso? Aqui, escala. O que? O que é? Você queria mostrar o meu pé? O que aconteceu? Essa meia sempre sai do meu pé, eu não entendo. Acho que é a minha unha, como tá um pouco grande. Eu tava usando 42, agora eu dos 43, tem que cortar a unha. É sério, amigo? Vai, galera. Tchau pra vocês e até o próximo vídeo que vai ser eu dar labrindo as prendas. Tchau.